Jerry Van Rathelsen Ah! É a Van Rathelsen! Venha rápido! Per grandes e serpente der lagos tá solta! Livro de Caça aos Monstros Estamos salvos! Jerry Van Rathelsen está levando ele embora a mit der música da Gatete Fole! Eita! Andá! A' самом者 Eita! O que é o notes que Setempre 86 Ei! Haia! No A' Tchau, tchau. 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 Puga. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t É o Jair Baratensei! Olha! Estamos já fornecendo essa nave! Olha! O Jair Baratensei é um jeito da besta selvagem! Uau! Eu só queria que o Papa estivesse aqui pra ver! Desculpe, me atrasei, mas fiquei preso num castelo sem nada pra comer ou beber. Bom, quase nada pra beber. Nunca mais vou comer a gelatina! É o Jair Baratensei! É o Jair Baratensei! O que faremos agora? Ele chegou! Mas como levaremos o monstro até ver a armadilha? Tá bom! Mas o que usaremos como isca? É o Jair Baratensei! É o Jair Baratensei! É o Jair Baratensei! É o Jair Baratensei! É mais era do jeito! É o Jair Baratensei! A CIDADE NO BRASIL 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 Caça os monstros para iniciantes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Deixa que eles vão pra cá, riado! A gente vai parralhar pra rachar rachorrinho. Estamos indo proteger ele do lobisomem! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah! Esse cara é um horror! Que é a peca do bicho? Ah, ele devia se fazer desaparecer! Tudo bem! Por mais divertido que seja, isso não é uma luta justa, ya? Ya! Ele tá indo muito mal, e lá se vai a minha comida. Me dá isso! E agora, meus pequenos? Está na hora de eu fazer vocês todos desaparecerem! Tem uma queixa, né? Estamos seguros daqui, ya? Droga! Sem saída! Que conveniente! Ora, ora, ora! Os três ratinhos cegos! O que fazer? O que fazer? Eu já sei. Já que vocês se esforçaram tanto, eu tiro meu chapéuzinho pra vocês! Surpresos! Quem diabos vocês três acharam que eu fosse? Jarlatão! Cigarreta! Você é um mentiroso! Ainda! Bom, já que o esquema foi revelado... Uit! Uiit! Uaaaah! Uaaaah! Uaaaaah! 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 Até assim! Sempre que temos um problema, você sabe o que fazer, Van Hatelsen! Sabe que pode ajudar em qualquer coisa! Olha ali! Tem um... Fala! Qual é o problema? Qual é o problema? O Bradford está amaldiçoado! Bradford está amaldiçoado? Ele está doido! Ah, ele está doido! Eu não estou doido! O Bradford estava correndo, correndo, correndo e caiu bem ali! Esse é o nosso Van Hatelsen? Jerry Van Hatelsen De resto da paraanno! O Bradford está doido! O Bradford está doido! O Bradford está doido! Ele está doido! Tchau, tchau, tchau.